O Colégio Eiga Objetivo encontra-se com matrículas abertas para o ano de 2019. Não perca tempo, venha conhecer nossas instalações e nosso método de ensino. Oferecemos o ensino de qualidade do mini maternal ao ensino médio. Contamos também com a Escolinha de Esportes e Aulas de Fit Dance. Para sua maior comodidade, sem deixar de pensar no melhor para o futuro do seu filho, franqueamos o renomado curso de inglês IASIG, presente no mercado há mais de 60 anos. Escola, esportes e cursos de inglês, venha fazer parte dessa família. Venha a Sereiga Objetivo!